Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou responder a dúvida do Jô Silva, que é uma dúvida muito comum que eu encontro por aí. Ele quer saber o que é melhor comprar, pedais ou uma pedaleira? Desde já eu quero te dizer que eu não vou te responder que você deve comprar um ou outro. Não fique esperando essa resposta não, certo? Aqui eu vou te dar dicas e explicar as principais diferenças entre os pedais e a pedaleira para que você possa se orientar melhor e aí então definir o que comprar. Eu não vou te dar uma resposta pronta, não é porque essa resposta não existe. Ela até existe, porém é muito pessoal e individual. Cada pessoa se adequa melhor a um determinado tipo de produto. E durante o vídeo você vai ver que tem gente que utiliza até os dois. Alguns pedais e uma pedaleira. Vamos lá! Acho que um ponto crucial para você começar a perceber o que é melhor para você é procurar entender os tipos de som que você gosta e precisa de ter nos seus sets de efeitos. Como as distorções, os simuladores, as modulações e etc. E é claro que uma coisa vai puxando a outra. Vamos usar exemplos para facilitar a compreensão agora. Uma pessoa que precise de dois efeitos de distorção. Um delay, um chorus, um reverb e também um awa. Pode tanto comprar uma pedaleira ou os seis pedais separados para satisfazer as necessidades, não é? Pois bem, aí alguns fatores vão determinar o que vai ser melhor nesse caso. E vamos começar por um ponto que eu considero muito importante, que é a organização. O melhor jeito de você entender o funcionamento básico de uma pedaleira, eu disse básico, ok? É pensar ela como uma espécie de banco de efeitos programados. Uma pedaleira pode unir várias funções dentro de um único produto. Que se fossemos conseguir através de pedais e racks, de início já ocuparíamos um grande espaço. Tem um outro detalhe também, que eu considero um dos principais atrativos do produto. Imagina aí se em alguma daquelas distorções, durante uma música que você está tocando, você precisa mudar uma configuração no pedal. Fica um pouco complicado fazer isso, né? Uma pedaleira não. Basta você programar o ajuste que você quer em um outro banco da memória dela. Ó, se você for pensar na sua organização, você vai acabar escolhendo aí a pedaleira. Porém, eu tenho que te alertar que isso não é o mais importante que você deve levar em conta na hora da decisão. Isso também não é uma regra. Vai de cada um. Eu conheço gente que não gosta da pedaleira porque acha complexo demais configurar os efeitos e mexer naquele monte de coisa digital que ela tem. Falando nisso, vamos imaginar agora outras duas situações. Um músico que toca numa banda de baile ou que faz muitas gravações de estúdio. E um outro músico que possui uma banda que toca músicas próprias ou covers de determinado artista. Um músico de baile ou que trabalha com gravações sempre precisa ter na manga várias sonoridades. Ele precisa ter características sonoras versáteis. E por isso, na prática, é muito comum ver esses guitarristas como uma pedaleira. E aqueles guitarristas que tocam um som próprio ou cover de uma banda podem tranquilamente optar pelos pedais, pois o som que vão fazer não vai precisar de grandes modificações enquanto estiverem tocando, certo? E ó, você quer uma dica legal? Procura saber o set de instrumentos e equipamentos dos seus guitarristas favoritos. Ou daquele guitarrista que possui um timbre lindo que te emocione, ok? Aí você vai pensar e comentar no vídeo assim, meu tio toca em uma banda de baile e usa um set de pedais enorme. Não, calma aí, né? Eu já te disse que nada aqui funciona como uma regra. E na verdade, você deve tentar entender esse vídeo aqui como um ponto de partida pra te ajudar a escolher por qual produto você vai comprar, ok? É muito comum surgirem dúvidas com relação à qualidade dos equipamentos. E isso realmente é algo que deve ser levado em conta na hora da escolha. Até um tempo atrás, era muito comum a gente ter uma grande diferença na qualidade sonora dos pedais e das pedaleiras. Porém, hoje em dia, depois de tamanha evolução da tecnologia, isso já não é mais possível na maioria dos casos, não. Uma pedaleira de qualidade média alta já supera essa necessidade e as distorções e os demais efeitos não ficam tão digitalizados. São expressivos, dinâmicos e se equiparam sim a bons pedais. Em contrapartida, existem aqueles pedais valvulados que possuem grandes diferenças na sonoridade. São superiores e conseguem um som com mais dinâmico. Ainda tem uma outra coisa, né gente? As pedaleiras ainda surgem depois dos pedais. E tem coisa que as pedaleiras ainda não conseguiram desenvolver tão bem igual aos pedais. Além de coisas que só existem em pedais mesmo. E é por conta disso que tem gente que une as duas coisas no set. Isso é possível fazer também. Olha, mesmo sabendo disso tudo, na hora de você escolher um equipamento, aliás, na hora de você comprar qualquer coisa, você deve estar atento ao preço dos produtos e ao que eles vão te oferecer em termos de benefício. Essa aí é a chamada relação custo-benefício. Legal nesse ponto é buscar um produto que vai te trazer um benefício equiparado ao custo que ele vai te gerar também. É legal imaginar sempre uma média bacana entre esses dois quesitos. No mercado é muito comum a gente associar o preço à qualidade. Geralmente os produtos que costumam ser mais caros têm maior qualidade. Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes é o que acontece. Então o seu benefício tem que ser pensado junto. Afinal, não adianta você comprar um produto muito caro que não vai te trazer muitos benefícios e nem vantagens. Portanto, deixa eu fazer um resumão aqui de tudo que eu disse. Primeiro, você avalia o que você necessita, o quanto você pode gastar, quais os benefícios essa compra vai te trazer. E claro, avalia a qualidade do produto que você vai comprar. Se for possível, quando você estiver pesquisando sobre os produtos, vai na loja conhecê-los, tocar com eles, ou pede para algum amigo seu que tem os produtos para te mostrar, beleza? Mas ó, falamos e falamos de pedais e pedaleiras aqui. Só que você tem que saber que a pedaleira e também o pedal não fazem milagre no seu set. A construção de um bom som, um bom timbre, deve começar desde a escolha da guitarra, da madeira dela, da captação e também do amplificador, ok? Espero ter ajudado. Um abração e até a próxima!